A carreata passou por várias ruas de Aparecida e bem na porta da casa do seu Joaquim. Ele diz que foi um sinal de sorte para participar dos sorteios do próximo Balanço Geral nos bairros. E Deus abençoasse que eu tivesse essa sorte. Vou te falar, é melhor que acertar na mega-sena, né? A Célia está de olho nos materiais de construção, mas quanto mais, melhor. Estou doida para reformar minha casa. Mas e aí você ganhasse os três prêmios numa tacada só? Numa tacada só é bom demais! A carreata foi para avisar todo mundo que a festa acontece na Praça da Feira do Parque das Nações a partir das 8 da manhã do próximo sábado. E desta vez, três pessoas vão ter a chance de ganhar prêmios. Primeiro, tem o sorteio de uma bolsa integral para qualquer curso nas faculdades FAM Padrão. É o maior investimento e melhor investimento que uma pessoa possa fazer a educação. Estaremos aqui fazendo o sorteio dessa bolsa 100% integral para quem vir participar conosco. Depois, o segundo sortudo ganha um caminhão de imóveis e eletrodomésticos, oferecido pela Barão Alimentos. E o terceiro e maior de todos os sortudos leva três prêmios. O presentão da construção da Irmão Soares. Convidando a todos para ir até as lojas de Irmão Soares, pegar os cupons, né? Não precisa comprar para pegar. É só ir na loja, aqui está mais próximo da loja de Aparecida, né? De frente o shopping lá, pode ir lá pegar os cupons, vir participar aqui no sábado. E com certeza mais uma família realizada com o presentão da construção da Irmão Soares. Ainda um ano de compras de graça nos supermercados Tatico e mais um caminhão cheinho de imóveis e eletrodomésticos da Novo Mundo para mobiliar a casa toda. Todos os imóveis, todos os eletrodomésticos, né? A pessoa vai poder desfrutar aí de todo esse conforto que a Novo Mundo está proporcionando aí, juntamente com a parceria com o Balanço Geral. Essa edição do Balanço Geral nos bairros é também uma forma de presentear os moradores de Aparecida, com muitos prêmios e também muitos serviços. E não é por acaso, é porque agora, justamente no mês de maio, a cidade comemora 96 anos. Então, chega cedinho para pegar as senhas e aí você vai ter acesso à emissão de carteira de identidade de graça. Precisa levar duas fotos 3x4, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço, originais e cópias. Tem ainda o projeto Pai Presente, com exames de DNA de graça. Cuidados com a beleza com a equipe das faculdades FAM Padrão. O projeto A Última Pedra traz orientações para se livrar do vício em drogas. E a Prefeitura de Aparecida vai oferecer dentista, oftalmologista, vacinação, inclusive, para H1N1, para quem faz parte dos grupos prioritários, recriação para as crianças, passaporte do idoso e passe livre, emissão do cartão de estacionamento para idoso. E tem ainda muita música, com Mário Itzio. MC Chocolate Lucas e Bianchi Diego e Murilo Genaiene Almeida E Matheus Bastos A Célia não vê a hora de sábado chegar. Você, Jim, pra lá!